José Anny dos Teclados ao vivo Eu tinha medo de encontrá-la e ser reincidente Pra queixar de novo, como antigamente Ter um recomeço do que teve fim Ao pelo eu tive a certeza que a dúvida acabou Chorei, mas sorri, doeu, mas passou Você está viva, mas morreu pra mim O tempo me abre os olhos, me fez despertar Ninguém é cego a vida toda, podendo enxergar E o nosso romance acabou, num passe de mágica Como personagens, dessa história trágica Fomos amorados, hoje somos ex Foi muito melhor ficar sem do que ficar com Tentar foi um erro, acabar foi bom Quem gosta por dois, padece por três Eu tenho a emenda das juras que você quebrou E a vida não para por causa que a gente parou Eu era refém do seu corpo, você do meus beijos Se sobrou ciúmes, se faltou desejo Agora é passado, é volta pra quem? Estamos novamente livres, em novo endereço Toda liberdade tem que ter um preço Eu ganhei a minha, perdendo você Você não é mais minha ninfa, nem eu sou seu Deus E a gente parte dividindo, um nós por dois eu Você não é mais minha ninfa, nem eu sou seu Deus A gente parte dividindo, um nós por dois eu Você não é mais minha ninfa, nem eu sou seu Deus E o nosso romance acabou-se, num passe de mágica Como personagens, dessa história trágica Fomos amorados, hoje somos ex Foi muito melhor ficar sem do que ficar com Tentar foi um erro, acabar foi bom Quem gosta por dois, padece por três Eu tenho emenda das juras, que você quebrou E a vida não para por causa que a gente parou Eu era refém do seu corpo, você do meus beijos Se sobrou ciúmes, se faltou desejo Agora é passado, reborda pra quem? Estamos novamente livres, em novo endereço Toda liberdade tem que ter um preço Eu ganhei a minha, perdendo você Você não é mais minha ninfa, nem eu sou seu Deus E a gente partiu dividindo, um nós por dois eu E a gente partiu dividindo, um nós por dois eu Sucesso Frank Lopes Proposição Américo Lopes Henrique Raniel Enquanto a chuva caia lá fora Aqui nesse quarto eu amava você Então você diz pra mim que vai embora O meu coração não consegue entender Eu amo você Eu amo você Eu amo você e não tô nem aí Foi meu coração que mandou te falar Eu quero dizer que não vou desistir Olha meu bem, estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar Olha meu bem, estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar Enquanto a chuva caia lá fora Aqui nesse quarto eu amava você Então você diz pra mim que vai embora O meu coração não consegue entender Eu amo você Eu amo você Eu amo você e não tô nem aí Foi meu coração que mandou te falar Eu quero dizer que não vou desistir Olha meu bem, estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar Olha meu bem, estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar E essa daqui, linda composição Da minha querida Suzana Andrade Vou te falar da falta que cê faz Meu coração tá doendo demais Já decidi, eu não vou mais sofrer Enquanto cê Enquanto cê vira a página eu viro o livro Gostar de você foi o meu pior castigo Eu já fui vacinar de livre de você Trinta dias Trinta dias se passou E você nem me ligou Como é que você fala que isso é amor Se fosse amor Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege e quer viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege e quer viver do lado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vou te falar da falta que cê faz Meu coração tá doendo demais Já decidi, eu não vou mais sofrer Enquanto cê vira a página eu viro o livro Gostar de você foi o meu pior castigo Eu já fui vacinar de livre de você Trinta dias se passou E você nem me ligou Como é que você fala que isso é amor Se fosse amor Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege e quer viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege e quer viver do lado Se fosse amor Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege e quer viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege e quer viver do lado Porque quem ama, cuida, protege e quer viver do lado Porque quem ama, cuida, protege e quer viver do lado Porque quem ama, cuida, protege e quer viver do lado Eu preciso saber tanto Porque quem ama, cuida, protege e quer viver do lado Se o telefone toca Pode o céu desabar Pode se calumar Porque o seu amor sou eu O seu amor sou eu Não canso de falar Eu brigo até com o muro Não esqueço o seguro Eu só sei te amar Deus por favor me diz Onde ela anda Eu preciso saber tanto Com quem ela está Já rodei toda a cidade Já não sei o que fazer Coloquei anúncio no jornal Pra encontrar você Passa a noite acordada Ando pela casa Se o telefone toca Pensa o que é você Vejo sua foto e choro Lembro que a gente viveu Onde vês na sua cabeça Que o seu amor sou eu O seu amor sou eu O seu amor sou eu Onde o céu desabar Onde o céu calmar Onde o céu calmar O seu amor sou eu O seu amor sou eu Eu não gosto de falar Eu brigo até com o mundo Não esqueço o seguro Eu só sei te amar O seu amor sou eu O seu amor sou eu O seu amor é o seu amor O seu amor é o seu amor E quer saber por que te bloqueei Não foi só pra chamar sua atenção É que o meu coração Ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram eu parei de seguir você E quer saber por que te bloqueei Não foi só pra chamar sua atenção É que o meu coração Ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueia E virtualmente eu te bloqueei Até no Instagram eu parei de seguir você Até no Instagram eu parei de seguir você Mais uma composição de José Anny dos Teclados Ninguém não vai nos separar Vem me diga Que o seu amor É todo meu Vem me juntar Dois corações Tua vida Eu e você Pra sempre amar Pra sempre amar Pra sempre amar Pra sempre amar Em duas vidas Deixa eu te amar Por toda a vida Deixa eu pensar E realizar E realizar Porque nós dois Somos felizes Deixa eu sonhar E recomeçar Me faz feliz Como eu te fiz Oh, baby Oh, baby Oh, baby Ninguém não vai nos separar Vem me diga Vem me diga Que o seu amor É todo meu É todo meu É todo meu Pra sempre amar Pra sempre amar E realizar E realizar Me faz feliz Me faz feliz Me faz feliz Oh, baby Oh, baby Estou sentindo o apego Aqui no meu pé É saudades disso Meu coração Meu coração Pensamentos voam Pra encontrar você E os meus olhos Choram A dor de te querer E não ter Sei que a distância Machucar demais Machucar demais E essa angústia feroz E de mim também Não sai Nosso amor é maior E você sabe Que eu te amo tanto Amor Eu nunca vou Te deixar É lindo Você me amar E de me lembrar E de me lembrar É lindo Você me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar Estou sentindo o apego Aqui no meu pé É saudades disso Meu coração Pensamentos voam Pra encontrar você E os meus olhos Choram A dor de te querer E não ter Sei que a distância Machucar demais E essa angústia feroz E de mim também Não sai Nosso amor é maior E você sabe Que eu te amo tanto Amor Eu nunca vou Te deixar É lindo Você me amar E de me lembrar É lindo Você me amar E de me lembrar Não vou mais chorar Nem me lamentar É lindo Você me amar E de me lembrar E de me lembrar E de me lembrar E de me lembrar É lindo Você me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar Não vou mais chorar Não vou mais chorar Eu nunca vou mais chorar Tchau, tchau. Desilusão, uma decepção, coração partido Lágrima de cá, uma dor que não sai, passa o ferido Você quer sumir de um mundo de dor, ver tudo perdido Nada tem valor, perde a cor, até o som perde o brilho Vou sumir daqui, não quero mais voltar Tá doendo muito, eu não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo, sem direção Nada importa mais, eu vou com a solidão Vou sumir daqui Desilusão Uma decepção, coração partido Lágrima de cá, uma dor que não sai, passa o ferido Você quer sumir de um mundo de dor, ver tudo perdido Nada tem valor, perde a cor, até o som perde o brilho Vou sumir daqui, não quero mais voltar Tá doendo muito, tá doendo muito, não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo, sem direção Nada importa mais, eu vou com a solidão Nada importa mais, eu vou com a solidão Vou sumir daqui Não quero mais, eu vou com a solidão Eu não quero mais, eu vou com a solidão Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo, não Quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero me entregar no corpo Pra depois me arrebentar de novo, não Solido Tenho medo Tenho medo Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tiro os olhos dos meus olhos, que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça e caia nos seus braços Não me dê de desse jeito, pare com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo Se não for por amor, é melhor me enganar que cedo sim Eu não sei se vai dar pra resistir A calma é fraca e você é demais Se não for por amor, pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vá brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Eu não quero entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo Na sombra Tenho medo Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tiro os olhos dos meus olhos, que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça e caia nos teus braços Não me dê de desse jeito, pare com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo Se não for por amor, é melhor tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A calma é fraca e você é demais Se não for por amor, pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vá brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Olha nós aí Corações magoados O fim de outra vez Cada um pro seu lado, agora somos eles Ninguém vai se render Ninguém vai se render Em nome desse amor Me fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou É melhor pra despreza e cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quarto e sem parar Sofrendo com o tempo perdido Música Olha nós aí Corações magoados O fim de outra vez Cada um pro seu lado Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor Me fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Demênio pra despreza e cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho feridos Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra despreza e cama Para os corações divididos Pra todo casal Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos e sem parar Sofrendo com o tempo perdido Que estão com orgulho ferido Que estão com orgulho ferido Que estão com orgulho ferido Sucesso Gildeã Marques Autoria Luan Costa E Luiz Diego Eu não sou capaz De esquecer jamais Pois em você Eu encontro a minha paz Eu não sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou Te lembrar Onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Pois sei que um dia Vamos encontrar depois A gente vai se amar E eu te esperarei Pra gente se amar Mais uma vez Você é meu gás Te amo demais As melhores Lembranças você me traz Saúde Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim Eu não paro de te lembrar Essa canção Essa canção é sua Eu fiz só pra você Versão mais linda Versão mais linda Que eu consegui escrever O tempo vai passar Eu te esperarei Pra todo sempre Eu te esperarei 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 E que talvez Eu te esperarei Eu te esperarei Eu te esperarei Isso me esperarei Isso me fez Eu te esperarei 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 Ei, de quem é essa camisa G Que você está vestida a ver Hoje cedo de manhã No story do Instagram Em um quarto diferente Isso me fez lembrar da gente E que você vestia as minhas Levou até para casa Pra usar quando eu não estava Pra não se sentir sozinha Eu acho que já pode me derrubar Eu acho que já pode me derrubar Eu acho que já pode me derrubar Quando eu pude perceber Não sabia caminhar Na minha própria casa Ah, eu preciso te falar Que acabas de roubar A minha alma Cadê os meus sentidos? Tá tudo com você Às vezes até duvido És louco, estiguei Me faz voltar ao centro Não posso te perder Devolva meus momentos Devolva o que fui Pois hoje sou o seu A quem eu pertenci Se regraçasse não iria me reconhecer Que vida que eu vivi Se hoje vivo a sua vida até enlouquecer Pra quem devo gritar Se até minha voz Você a fez calar Se alguém me procurar Não vai me achar Pois estou acorreitada E não sou nada Sem você Cadê os meus sentidos? Cadê os meus sentidos? Tá tudo com você Às vezes até duvido É louco, estiguei Me faz voltar ao centro Não posso te perder Não posso te perder Devolva meus momentos Devolva o que fui Pois hoje sou o seu A quem eu pertenci Se regraçasse não iria me reconhecer Que vida que eu vivi Se hoje vivo a sua vida até enlouquecer Pra quem devo gritar Se até minha voz Você a fez calar Se alguém me procurar Não vai me achar Pois hoje estou acorreitada E não sou nada Sem você Não vai me achar Pois hoje estou acorreitada Foi tanto que eu te amei E não sabia Não vai me achar Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tira do coração É impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas banais Brigas banais Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te amei Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo Te amo Te amei demais Enlouqueci Enlouqueci Brigas banais Brigas banais Brigas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Galar meu coração Galar meu coração E às vezes digo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Na hora do adeus Você olhou Você olhou pra mim E não acreditou Talvez chegar o fim Tentou me seduzir Chorando me agarrou Se o corpo ofereceu Pediu Pediu E suplicou E perguntou Por quê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse adeus E saí 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 da sua vida Eu só representava O cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da sua vida De cabeça erguida Coisas que você não fez Coisas que você não fez Eu já chorei demais Agora é sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor Eu posso crer Na hora do adeus Você olhou Você olhou pra mim E não acreditou Talvez chegar o fim Tentou me seduzir Chorando me agarrou Se o corpo ofereceu Pediu Pediu E suplicou E perguntou Por quê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse adeus E saí Saí da sua vida Eu só representava O cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da sua vida De cabeça erguida Coisas que você não fez Eu já chorei demais Agora é sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor por três Melhor por três Hoje cedo eu chorei, acordei com você na cabeça Não peça pra que eu te esqueça, pois tudo no mundo me lembra você Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava Parece que você estava comigo e por isso eu liguei pra você Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se só dá você na minha vida Ainda não consegui te arrancar daqui do meu peito Volta e vem dar um jeito, esse desacerto do meu coração Eu não posso fingir, nem tampouco mentir pra mim mesmo Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se só dá você na minha vida Mas o que fazer se só dá você na minha vida Eu tentei, eu não posso fingir, nem tampouco mentir pra mim mesmo Por favor, leva essa carta e entregue aquela ingrata E diga como estou Com os olhos rasos d'água, o coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém chama meu nome Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo Se essa carta já falasse Pra dizer aquela ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tenho feito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tenho feito uma paixão Amigo Por favor, leva essa carta E entregue aquela ingrata E diga como estou Com os olhos rasos d'água Com os olhos rasos d'água Com o coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém chama meu nome Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo Se essa carta já falasse Pra dizer aquela ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tenho feito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tenho feito uma paixão E essa linda canção Autoria de Gonzaga Neto e Jorge Romano Meu coração já fez parte De quem já fez parte dele Mas paixões não causam infarto Porque fiz blindagem dele Meu coração já fez parte De quem já fez parte dele Mas paixões não causam infarto Porque fiz brindagem dele Porque fiz brindagem dele Meu coração já fez parte do meu coração Contra as dores da paixão 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 Sentia até redimia Contra as dores da paixão 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 Contra as falsas paixões Os antivírus no coração Pra rato que não acessarem Minha senha da paixão Verdadeira estontonagem Minha senha do amor Meu coração foi brindado Pra não ser um sobredor Meu coração já fez parte De quem já fez parte dele Mas paixões não causam infarto Porque fiz brindagem dele Meu coração já fez parte De quem já fez parte dele Mas paixões não causam infarto Porque fiz brindagem dele Contra as dores da paixão Contra as falsas paixões Os antivírus no coração Pra rato que não acessarem Minha senha da paixão Verdadeira estontonagem Minha senha do amor Meu coração foi brindado Pra não ser um sobredor Meu coração já fez parte De quem já fez parte dele Mas paixões não causam infarto Porque fiz brindagem dele Meu coração já fez parte De quem já fez parte dele Mas paixões não causam infarto Porque fiz brindagem dele Estrela é sempre mais De quem já fez parte dele É sempre que fiz parte dele É sempre que fiz parte do mundo Porque fiz brindagem dele Música 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 meu parceiro, o que que você vê? Sacanagem aí, meu rap. E nasci e me criei rodeado do céu, que acabou fugando o sertão. De madruga, tô e r menypo Word do calo, e logo eu te enemy, pela moção na reichada. A minha brilhança, que foi ser bobia, eu fui eu criando o alasão que rodeado de amor. E desde o pequeno patalho para o versículo da minha vida, com carinho e amor. Música 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 Já se apaixonou por alguém um dia Você vai entender Ou saber o porquê Da minha loucura Assim se minua no meio da rua Meu amigo dói Esta dor não passa Minha alma rasga Meu peito explode De tanto chorar De amor esfriguei De amor estupidei Hoje estou sentindo um abismo Passo dos meus pés Vou desabafar Perguntar a você Já sofreu de amor? Já se apaixonou por alguém um dia? Você vai entender Ou saber o porquê Da minha loucura Assim se minua no meio da rua Meu amigo dói Esta dor não passa Minha alma rasga Meu peito explode De tanto chorar De amor espriguei De amor estupidei Hoje estou sentindo um abismo Passo dos meus pés Josiane dos teclados Ao vivo Quase é um dia bonito Quando ela chegou Trazinha no rosto As marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me encontrou Seu passado de aventura Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor me aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me trazer Mais um dia sem motivos Ela me falou Vou-me embora dessa casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Eu nunca te amei O teu pão e tua casa Foi que eu fiquei E eu nunca te amei E é numa tarde Eu dizia em uma mulher Mas um dia sem motivos ela me falou Vou-me embora desta casa e do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Por teu pão e tua casa Foi que eu fiquei E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca E vai onde o vento quer Me enganei quando eu dizia Tem uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Canal Nostálgico Música com qualidade do Youtube Música com qualidade do Youtube Música com qualidade do Youtube